O que você sabe sobre o Japão? Terra dos habitantes de olho puxado, que comem com palitinhos, vivem pro trabalho e sempre lançam todos aqueles aparelhinhos que muito tempo depois vão virar febre pelo mundo? Mas esse povo, que ama tecnologia e tudo que há de mais moderno, também tem uma ligação profunda com o que há de mais antigo no nosso planeta, a natureza. Mas não a natureza selvagem e indomada, como a gente pensa no ocidente. A natureza controlada, aperfeiçoada pelo homem. Nos tempos de caça, pesca e agricultura, a antiga religião japonesa baseava-se na adoração à natureza. As pessoas adoravam o sol, o trovão, a tempestade, a água, o fogo, o ar, pois acreditavam que tinham alma. Segundo o xintoísmo, os deuses se manifestam nos elementos naturais, como as montanhas e as rochas. A religião xintoísta é um culto às formas e às forças da natureza. Não é de se estranhar a adoração dos japoneses pelas pedras naturais. Jardinagem é a arte passada de sensei ou mestre para aprendiz. O aprendiz viaja três anos, desenha rascunhos de jardins de outros mestres e anota suas impressões. Imerge nas forças da natureza com um olhar desprendido, sem preconceitos. Na época que esse jardim do Templo Teireundi foi construído, em 1345, os jardins quase todos eram só para as pessoas se divertirem. Então esse lago devia ser grande, para todo mundo poder passear de barquinho. Mas quem fez esse jardim, o paisagista Musso Soseki, ele quis fazer um jardim só para contemplação. Por isso que o lago é pequeno, que é só para contemplar a água. Com certeza eu vou voltar diferente depois de contemplar esses jardins. No próximo programa, vamos conhecer as plantas mais presentes no dia a dia do japonês. O bambu, a cerejeira, o sugi. E vamos mostrar mais relações da cultura japonesa com a natureza que os cerca. Você vai perder? Para você ter uma ideia do calor da relação do povo japonês com a natureza, você anda em Tóquio e vê árvores todas enroladinhas de estopa e de pano para não passar frio no inverno. Vários tipos de escoramento, todos amarrando os galhos para não ficarem muito pesados para uma árvore. Agora o recorde foi aqui em Quioto, no Templo de Ouro, do Kinkakuji. Cinco pessoas trabalhando o dia inteiro só para escorar aquela árvore milenar. Olha que coisa mais linda! A bandeira japonesa tem um círculo vermelho sobre um fundo branco, muito fácil de reconhecer. O círculo representa o sol nascente. Para os japoneses, ver o sol nascendo sobre o oceano é algo muito prazeroso. Essa relação vital do japonês com a natureza está presente em vários símbolos do país. A Casa Imperial é simbolizada por um crisântemo. O Monte Fuji, outro símbolo nacional, é motivo de diversas obras dos artistas japoneses. Há muitos sobrenomes repetidos no Japão que começam e terminam com o Yama, que quer dizer montanha. Mizu, água. Kawa, rio. Hayashi, bosque. Além de nomes de árvores como Matsu, pinheiro. Take, bambu. Sakura, cerejeira. Os próprios ideogramas Kandi têm as suas formas inspiradas na natureza. Ki significa árvore. Duas árvores significa bosque. E três árvores significa floresta. Yama quer dizer montanha. Kawa é rio. Árvores centenárias no meio de enormes edifícios. Jardins impecáveis em templos e santuários, mantidos por trabalhadores que varrem folhas caídas, arrumam as pedras. Os jardins japoneses são muitíssimo elaborados. Têm arquitetura única. É uma verdadeira homenagem do homem à natureza. Todo ano, eles se juntam num ritual para contemplar as flores da cerejeira, que só floresce uma vez por ano, de sete a dez dias. Muitas pessoas vão para os parques para observar o espetáculo da natureza. E a árvore sugui. Trata-se de uma árvore muito alta, chega a medir 70 metros de altura e 4 metros de diâmetro, que fica sempre verde, costuma se plantar ao redor de templos e santuários. As construções tradicionais japonesas usam essa madeira como estrutura. O projeto de reflorestamento do Japão foi unicamente de sugui, o que causou um desastre ambiental grave. O projeto de reflorestamento do Japão foi um desastre ambiental grave.